Em apenas 20 dias de jejum, traumas foram curados, houve reconciliação, houve perdão. Olha, irmãos, o povo está num nível de fé do sobrenatural e eu quero que você venha fazer parte, irmãos, né? Eu vou bater nessa tecla, nem que você faça um dia, mas você vai fazer jejum. E nós estamos lendo o livro agora, O Vinho Novo é Melhor. Entramos agora nas experiências de jejum e oração do irmão Robert, do pastor Robert, que fez grandes obras pra Deus. Então, veja, é um apelo, saia da neutralidade, da carnalidade, a única forma, eu não sei outro modelo, irmão, pra pessoa mortificar, pra pessoa mortificar a carne. Não existe outro modelo pra pessoa mortificar a carne, se não for através do jejum e da oração. Não tem outro outro meio, né? A pessoa mortificar a carne, se não for através do jejum e da oração. Se alguém aqui sabe outro meio, outro modelo de mortificação de carne, eu queria que você me explicasse que você me falasse, ó, esse meio tem que eu quero, em nome de Jesus, botar em prática. eu estava ouvindo agora sobre o jejum intermitente, né? Jejum intermitente e esse jejum que muita gente tá fazendo, irmãos, que muita gente tá fazendo é saudável, o jejum ele é saudável, né? Ele faz bem pra saúde então o jejum faz bem pro nosso metabolismo, o jejum faz bem e tem muita gente mundana jejuando o jejum intermitente não é crente, mas jejua é o que eu sempre falo aqui, quando é pra fazer dieta pra emagrecer, o povo toma chá horrível fica sem se alimentar agora, quando é pra Deus, o negócio trava vamos consagrar vamos consagrar nossa vida pra Deus, irmãos esse é o tempo de buscarmos ao Senhor esse é o tempo de quebrantar o nosso coração glória a Jesus irmãos eu vou começar hoje, né? Com a a capa a fala do presidente que ninguém foi mais esquerda do que Jesus Cristo alegra o presidente, alega, né? O presidente da república quando você estuda sobre direita e esquerda na bíblia, tudo que é de esquerda é prejudicial você sabia? por exemplo o ladrão da cruz qual foi o ladrão da cruz que foi salvo? alguém sabe aqui foi o ladrão da esquerda ou da direita que foi salvo? qual ladrão da cruz foi salvo? foi o da direita, meu irmão Mateus 25 quando Jesus fala, né? tive fome, desce comer tive sede, me desce beber estive nu e me vestiste aí ele vai dizer olha só, olha o que Jesus vai dizer aos que estão à direita os que estão à direita Jesus vai dizer vinde benditos do meu pai possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo e os que tiverem à esquerda ele vai dizer apartai-vos em mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos então veja que os da esquerda Deus abençoe sempre os da esquerda você vai ver biblicamente biblicamente que vão se afastar de Deus então Jesus não é de esquerda Jesus é de direita né? ou vou dizer melhor Jesus não é nem de de direita e nem de esquerda veja bem você colocar Jesus entre esquerda e direita é um absurdo né? você colocar Jesus entre esquerda e direita é um absurdo mas Jesus é mais propenso aos de direita do que aos de esquerda né? e aí o presidente fazer uma afirmação dessa né? olha aí tá no pleno news presidente afirmou nesta quinta-feira que ninguém é mais esquerda do que Jesus Cristo a declaração ocorreu durante um comício de apoio ao ex-deputado federal Caetano PT candata prefeito de Camassari ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo a gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda sinalou no discurso o presidente criticou o ex-presidente e disse que o ex-presidente inventou o ser evangélico pois a seu ver não segue os valores cristão inventou até que era evangélico ele não acredita em Deus não acredita em Deus porque o comportamento dele é de quem não acredita o homem que faz o filho disputar uma eleição com a mãe e ele derrotou a mãe diz o petista referindo-se a eleição carioca em 2020 que Rogério Bolsonaro e a ex-esposa do ex-presidente concorreu a vereança contra Carlos Bolsonaro um dos três filhos que teve como ex-presidente o discurso também tentando atrair os eleitores cristãos ocorreu três dias após a sanção de uma lei que cria o dia nacional da música gospel a data passará a ser celebrada no dia nove de junho Camassari é o quarto maior colégio eleitoral da Bahia estado cujo governador é do PT mas no qual a sigla vem perdendo espaço em prefeituras na comparação com os pleitos municipais anteriores e aí irmãos eu fico muito orgulhoso de ver o Caetano arrumar uma vice uma mulher negra uma pastora tem nada mais extraordinário do que essa união de dois partidos de esquerda a gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo ninguém 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 brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo é exatamente e aí irmãos eu falo pra vocês né eu falo pra vocês que eu tô ficando assustado eu recebi uma mensagem no Instagram dizendo sobre parar de falar mal do ex-presidente começar a orar por ele pra ele se converter meu irmão meus irmãos né é dever de todo cristão orar por toda autoridade constituída mas o que tem de pastor que já aderiram que ele é melhor do que o outro vocês não tem noção do que tá acontecendo porque eu quem me acompanha aqui há muito tempo quem me acompanha aqui há muito tempo eu falo o que o o partido das trevas quer não é fechar a igreja meu irmão eles não são loucos veja que ele tá fazendo de tudo pra se aproximar das igrejas vocês estão entendendo que você vai ver uma aproximação do PT às igrejas porque eles querem veja é uma pastora que é a vice-prefeita candidata a vice-prefeita de Camaçari e por que eles querem se aproximar eles querem se aproximar porque eles querem se infiltrar e mudar e mudar a mentalidade do daqueles do princípio do conservadorismo judaico-cristão de dentro pra fora é de dentro pra fora então assim eles estão com uma aproximação porque eles sabem a força que existe e infelizmente irmãos eu digo isso com dor no coração não existe eu sempre falo irmãos eu conheço muito político muito político e eu digo o voto mais nojento que existe é voto de evangélico não é voto fidelizado e eu falo pra quem é candidato político não acredite em voto de crente eu já trabalhei a missionária Raquel já foi assessora de vereador meu irmão o vereador tinha ânsia de receber pastores porque ele sabia da falsidade ele sabia do interesse de dinheiro apenas ele só ia no gabinete pra pedir dinheiro é assim que político vê pastores no Brasil como aqueles que querem dinheiro como aqueles que querem se aproveitar então o que que eles estão fazendo agora o que que o PT tem tem muito dinheiro porque ele tá com a máquina pública na mão e eles vão jorrar dinheiro dentro das igrejas evangélicas e os pastores vão vender e vão abrir mão de princípios e valores por causa de dinheiro irmãos eu não sei se você viu mas foi feito um ato profético pro Maduro esses dias pastores pastores fazendo ato profético pra Maduro tá no meu Instagram vou colocar aqui pra você ver eles não querem mais mexer com perseguição religiosa eles não querem eles querem se filtrar e mudar o pensamento de dentro pra fora ó esse não é o mesmo esse esse que eu vou mostrar aqui não é o mesmo do que foi feito antes das eleições né que a igreja universal apoiou Maduro um ditador olha só esse é outro que foi feito tá olha aí Maduro participa de ato profético na Venezuela com pastores dois foi antes das eleições acredito né ou depois não lembro a data das eleições mas vamos lá foi dia 15 de junho tá aqui ó ó estão te passando mando presidente chaves outro ditador você tem um coração para servir e você tem um coração para servir é o que vai acontecer com o Lula meu irmão é o que vai acontecer com o Lula porque o Antônio de Paula falou que o Lula tirou deu comida para o povo fome zero deu casa para o povo falou de um monte de crentes na universidade temos doutores nas igrejas evangélicas dos programas sociais do Lula o Antônio de Paula filho do Oséias de Paula eu, desde o Palacio Presidencial de Miraflores em Caracas como presidente de la República Bolivariana de Venezuela voluntariamente entrego minha nação a Cristo para que seja o doido absoluto desta pátria bendita amém tá aí ó irmão não se iludam não se iludam e aí vem um grande problema né qual é a ilusão disso tudo pessoal irmãos por que que ele não 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 abre mão por que que ele ele fraudou as eleições alguém sabe ah é tio obrigado é tio é tio de outro não é não é o pai obrigado irmão Francisco pela informação então assim eu digo assim eles a aproximação ele dizer que Jesus era de esquerda que Jesus olha para os pobres né que Jesus foi o que mais olhou para os pobres então assim eu eu vou dizer assim para vocês que a aproximação né ele ele criou o dia do cantor gospel ele vai investir nas igrejas no assistencialismo tudo isso irmãos é para infiltrar os deles e botar freio na boca dos pastores porque vão ser ajudado pelo governo e não vão poder pregar contra o governo vocês estão entendendo a lógica e aí eu tenho dito algo irmãos o anticristo vai ter um falso profeta a religião enganará multidões para adorar a besta e a imagem então veja que a religião mundial vai se unificar ao governo do anticristo é por isso que pastores sérios que pregam a verdade estão com as igrejas vazias porque o povo não quer ouvir a verdade o povo já está ligado ao império do anticristo pastores que pregam bíblia santidade separação santificação regeneração juízo de deus arrebatamento volta de cristo estão sendo silenciados pelo sistema então as igrejas evangélicas católicas e religiões vão se unir e aí quando você estuda a história da igreja você vai ver que a igreja católica foi utilizada sempre pela elite desde o seu surgimento para dominar a população quando eles queriam tomar terra os católicos diziam que era bruxos que moravam que eram bruxos eram bruxos ou vampiros o que que os católicos faziam com bruxos e vampiros alguém sabe aqui traziam para a praça pública queimavam vivos e tomavam patrimônio quem é que tomava o patrimônio a igreja católica quem vendeu a indulgência foi a igreja católica só que quando você estuda sobre o movimento da burguesia quando o Lutero estoura a reforma protestante existe um grupo de monarca que se utilizou de Lutero e eu sei que é cruel o que eu vou falar aqui mas se faz necessário quando o Lutero ele estoura a reforma protestante só mudou uma coisa parou a idolatria parou a idolatria mas o movimento protestante sempre foi usado por políticos porque religião e política muita gente diz não anda meu irmão desde que o mundo é mundo desde o antigo testamento desde a monarquia sempre ouve ouve influência religiosa com influência política veja que os ex-Israel tinham os profetas e os sacerdotes quando os profetas denunciavam o pecado eles contratavam profetas para falar o que eles queriam ouvir sempre teve política e religião inclusive no período do governo do anticristo as religiões vão estar de mão dada com a religião mundial do inico então o que que o Lula tá fazendo Lula é Acabe Janja é Jezabel e Jezabel e Acabe tá comprando os profetas dessa nação para perverter a religião e essa desceu agora do céu tá é Acabe Janja é Jezabel e Acabe e Jezabel estão trazendo os profetas para comer na mesa e para mudar o discurso para se aproximar da classe religiosa e mudar os conceitos de Deus e tem muito líder religioso comendo na mesa de Jezabel com Acabe tem muito tem muito tem muito e vai vir muitos e vai acontecer como nos dias de Elias meus irmãos os profetas da verdade vão ter que ser guardado por Deus como fez o profeta o copeiro do rei que guardou cem profetas em covas para não morrer por Jezabel e Elias foi escondido por Deus Obadias né que guardou é muito forte essa essa passagem meu irmão Obadias guardou cem profetas no meio de uma crise de fome crise de sede cem profetas foram guardados Obadias servia Acabe e Jezabel mas não se corrompeu e eu e você somos os Obadias desses dias que preservamos a palavra oh glória Jesus oh glória Jesus oh glória Jesus oh glória Jesus aleluia 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 e Jezabel e Acabe tá aí e é só você olhar os pastores que estão andando é tudo pastores que estão sendo comprados duro será o juízo para este que utiliza-se do povo de Deus para os interesses da política corrupta da igreja maligna irmão preserve a Bíblia diz guarda o que você tem para que ninguém roube a sua coroa guarda o que você tem para que ninguém roube a sua coroa e aí olha outra aberração olha outra aberração foi hoje STF permite que trans usem perturiente em vez de mãe ou pai quer dizer é bom colocar aqui que mãe e pai vai permanecer só que agora surgirá um novo um novo padrão familiar no Brasil o o o o o o o Obrigado.